Jesus contou a parábola de um homem que fez um grande balcão e nesse balcão ele colocou todas as suas riquezas lá dentro e então o homem parou para olhar para o balcão e disse assim, agora sim eu tenho muita coisa para muito tempo eu posso descansar, folgar e beber e descansar a minha alma porque eu tenho muitas riquezas aí a Bíblia diz que de noite esse homem dormiu, ele teve um sonho e no sonho Deus falou para ele e o chamou de louco Deus disse assim, louco hoje vão pedir a tua alma o que é que tu tens para apresentar para o teu Senhor a primeira coisa que nós vemos na vida desse homem é que ele não se preocupava com aquilo que é eterno ele se preocupava apenas com o aqui e o agora, ele não se preocupava com a eternidade ele se preocupava apenas em grandear tesouros na terra em encher o seu balcão esse homem estava com o seu balcão de riqueza cheio, mas o seu coração estava vazio